Bom, a gente mencionou inclusive há pouco sobre a campanha de Ricardo Nunes que tem montado uma estratégia contra os dissidentes que decidam apoiar Pablo Marçal. Aí nessa semana, Carlos Bolsonaro e Marçal selaram as pazes, isso aconteceu inclusive, acho que aconteceu essa semana, ele fez uma publicação, eu queria até pedir para a produção colocar na tela esse tweet do Carlos Bolsonaro dizendo que conversou com o Marçal por telefone, está aí na tela, disse que foi uma conversa bem educada, bacana e que fica feliz em ter a consciência que queremos roubar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. O que a gente sabe sobre esse embate é que Pablo Marçal chamava Carlos Bolsonaro de, abre aspas, retardado, fecha aspas ali em suas entrevistas.